Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo aqui do nosso canal. No vídeo de hoje eu quero mostrar como que faz para criar um canal de celebridades, um canal que fala sobre as celebridades. Eu vou ensinar para vocês aqui como criar esse tipo de canal. Eu quero passar outra ideia aqui, certo? Para que você possa criar seu próprio canal no YouTube, que você possa ganhar através do Etsy. Já peço a vocês que inscreva-se no nosso canal. Eu estou aqui no YouTube e pesquisei por celebridades. Quando eu pesquiso por celebridades, aqui no YouTube eu encontro vários vídeos que falam de celebridade. E uma coisa que eu percebi foi que esse canal aqui se destaca bem. Os vídeos aparecem aqui na primeira página, certo? Aqui na primeira página do YouTube. Então é um canal aí que está dominando aqui a primeira página praticamente. Talvez também porque eu já pesquisei também pelo canal, já vi algum vídeo dele aqui. Então isso também influencia. O YouTube geralmente vai indicar alguns vídeos para você. Depois que você assistir um vídeo àquele canal, aparecem outros vídeos. É mais ou menos isso que acontece. Mas é assim. O que eu quero falar é o seguinte. É que esse canal é um canal que é focado em falar de celebridades. Esse nicho é muito famoso fora do Brasil. Aqui no Brasil são poucos canais focados em falar em celebridades. Geralmente tem um canal que faz um vídeo sobre celebridades e depois faz um vídeo sobre outro assunto. E o que eu indico para você, principalmente você que está começando, é que foque em apenas um assunto. Se você for falar de celebridades em um canal seu, você vai ter muito conteúdo. Porque quantas celebridades e pessoas famosas não existem no mundo? Existem milhares e milhões de pessoas aí famosas no mundo todo. Então o que não vai faltar é assunto. Entendeu? O que não vai faltar é isso. Então você foca nesse assunto. Outra coisa que vai ser bom para você no YouTube é o seguinte. Quando o YouTube percebe que seu canal domina esse assunto, o que vai acontecer? Acaba que o seu canal sendo recomendado com mais facilidade. O seu canal vai ganhar mais autoridade. Porque o YouTube vai perceber que você domina esse assunto. Que você fala sempre desse assunto. Entendeu? É isso que acontece. Olha, tem vários vídeos aqui. Esse canal se destaca muito bem. Um vídeo que foi feito, que foi produzido aqui há cinco meses atrás. Cinco meses atrás. Ele tem quase um milhão de visualizações. Por aqui você já pode perceber que existe uma busca muito grande por esse assunto. Aí o que eu fiz? Eu vim aqui e entrei no canal. Vim aqui no canal. E se a gente vir aqui em vídeos, em vídeos, na aba vídeos e ordenar por mais populares. Aqui você vai ver qual é o vídeo mais popular do canal. E o vídeo mais popular é esse aqui. Celebridades reagindo exageradamente. Esse vídeo aqui tem mais de dois milhões de visualizações. Ele foi postado há um ano atrás. Ok? Vídeos com mais de dois milhões aqui. Outro vídeo. Outro vídeo com mais de dois milhões. Esse com quase dois milhões. O que você pode perceber, o que dá para perceber aqui, na verdade, é que existe uma procura muito grande. Existe um público para isso. Certo? Então, é um tipo de canal que dá certo. Ele dá certo por quê? Porque ele gera curiosidade. As pessoas são curiosas. Isso, as pessoas são curiosas por natureza. Então, quando as pessoas veem um assunto assim, quando elas veem o título com esse tipo de assunto, elas vão lá, cliquem e assistem o vídeo. Ele geralmente assiste o vídeo todo, porque ele quer saber realmente da vida daquela pessoa. Certo? Fica essa dica aí para você. Procura um nicho. Se você quer ganhar através do AdSense, com a monetização do YouTube, procura um nicho que gera curiosidade nas pessoas. Vai facilitar muito para você. Seus vídeos vão viralizar bem mais rápido. Consequentemente, você vai ter mais visualizações e vai ganhar mais também. Certo? Essa é uma dica aí que eu quero deixar para você aqui nesse vídeo. Vou vir aqui no início e vou abrir um vídeo aqui. Esse vídeo aqui que fala do atriz babando no ator aqui. Eu não sei pronunciar o nome, porque eu sou muito bom de inglês. No ator que faz walk. Certo? Que faz a série walk. Então, esse vídeo aqui, olha, ele foi postado há nove horas atrás. Só para você ter uma ideia. Deixa eu abrir o vídeo aqui para você. Já aparece aqui uma propaganda. Propaganda não, um anúncio, né? Aparece aqui um anúncio. Isso quer dizer o quê? Que o canal é monetizado. Outro anúncio, olha. Então, isso prova que o canal é monetizado. Isso é mal, prova que o canal é monetizado. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Está vendo como é feito o vídeo? É a pessoa que começa com a imagem, né? Coloca uma imagem da pessoa. Já conferiu a série do nosso vilão preferido, o Loki. O personagem protagonizado por... A atriz babando, aí, falando o ator aqui, né? Que eu não sei pronunciar. Não sou muito bom no inglês. Deixando ele sem graça. Então, esse tipo de vídeo, ele gera muita curiosidade. Esse vídeo foi postado aqui nove horas atrás. E já tem mais de oito mil visualizações. Olha aí como é que ele faz. Tom Hiddleston faz tanto sucesso que acabou ganhando uma série só para ele. Esse tipo de vídeo aqui você pode fazer de duas formas. Você pode colocar só fotos do ator, né? Do ator que você vai fazer o vídeo. E você pode também, junto com as fotos, você pegar trechos de filmagem que ele fez. De alguma entrevista que ele deu. Você pode fazer isso desde que essas partes que você vai colocar sejam pequenas. Você não pode colocar muito grande, não. Porque corre o risco de dar problema para os direitos autorais. E para isso também você tem que colocar a sua voz, certo? Para que o conteúdo se torne um conteúdo original. Para que o YouTube entenda que é um conteúdo original. Você está só pegando as imagens e trechos de vídeos. Mas você está produzindo um conteúdo original porque você está colocando a sua voz. Você fez uma pesquisa e pegou o conteúdo e está colocando no vídeo. Entendeu? Você tem que fazer dessa forma. Você também, se você não quiser colocar trechos de vídeos, coloca suas imagens. Também dá certo. Certo? O que a pessoa está interessada mesmo é no conteúdo. Certo? A pessoa quer saber do conteúdo. Então, coloca fotos também. Também dá certo. Certo? É assim que você vai fazer o vídeo. Eu vou deixar passar aqui mais um pouquinho. Mas eu tenho certeza. O que não faltam são as viradoras do ator em Hollywood. Ah, Tom. Olha. Tom. Está vendo aqui? Pegou um trechozinho de uma entrevista. Tipo, como se fosse uma entrevista. E colocou no vídeo. Não tem problema. Você viu no início que o vídeo é monetizado. Se você colocar pequenos trechos e trechos diferentes, não a entrevista toda, entendeu? Você não vai colocar a entrevista toda. Você coloca pequenos trechos. Não tem problema. O YouTube vai monetizar o seu canal e os seus vídeos também. Certo? Aqui é uma prova disso. Olha. O canal está mostrando isso aqui para você. Está vendo? Seu canal vai ser monetizado. Se você fizer dessa forma. Ok? Eu vou pegar aqui esse canal. E vou mostrar para vocês o Pipoca Perfeita. E vou mostrar aqui quanto esse canal ganha. Esse canal, como eu já mostrei aqui, tem 375 mil inscritos no canal. E nos últimos 30 dias ele teve mais de 5 milhões de visualizações. Para você ter uma ideia de como as pessoas gostam desse tipo de assunto. Mais de 5 milhões de visualizações em todos os vídeos. E o canal ganha em torno aí de 1.300 dólares, podendo chegar a 20.300 dólares. Vamos imaginar, né? Vamos imaginar aqui de uma forma pessimista que o canal ganha apenas 1.300 dólares. 1.300 dólares. Na data de hoje, 1 dólar é o mesmo que 5 reais e 23 centavos. Eu vou pegar o valor de 1.300. Só para você ter uma ideia. 1.300 dólares é o mesmo que 6.799 reais. Isso colocando por baixo. Certo? Por baixo. Mas vamos imaginar também que isso pode acontecer, né? Vamos imaginar isso, mas isso pode acontecer. Porque esses valores aqui se tratam de uma estimativa. Tanto o canal pode ganhar o menor valor, como pode se aproximar do maior valor. Vamos imaginar também que o canal ganhe 20.000 dólares. Certo? Vamos fazer esse cálculo aqui também. Porque pode acontecer. Tanto pode ganhar o menor valor, como pode se aproximar do maior valor. 20.000. Se o canal ganhar 20.000 dólares, se a gente converter aqui para o real, vai ficar... Olha quanto é o que esse canal ganha. 104.600 reais. 104.600 reais é quanto esse canal pode ganhar, certo? Pode ganhar com a monetização através do YouTube, através do AdSense. É uma grana muito boa, pessoal. Muito boa, muito boa mesmo. Imagine aí ganhar um valor desse, trabalhando em casa, fazendo o que você gosta, produzindo vídeos, no conforto da sua casa. Imagine ganhar esse valor todos os meses da sua vida, certo? Porque vai se tornar uma aposentadoria. Porque enquanto o canal estiver no ar, enquanto ele estiver funcionando, enquanto existe YouTube, você vai ganhar, certo? É preciso que você produza vídeo, é claro. Mas chega a um certo ponto que você não precisa produzir os vídeos com tanta frequência. Porque o seu canal já cresceu muito, entendeu? Isso vai acontecer. Certo? É isso que acontece, quem trabalha através do YouTube. E agora eu quero mostrar para vocês como é que você deve estar se perguntando aí, como é que cria esses vídeos, como é que faz esses vídeos. Bem, como eu já mostrei nesse vídeo aqui, olha, o que é que ele faz aqui, o que é que o canal faz, o dono do canal, ou a dona do canal. Ele pega imagens da pessoa, da pessoa que ela vai falar, da celebridade que ela vai falar, e pequenos trechos de vídeos de uma entrevista, que você encontra fácil na internet. Tanto as fotos, como os vídeos, os trechos de entrevistas, você encontra fácil na internet. E você coloca no seu vídeo. Agora, para que seja monetizado, você tem que colocar a sua voz, como acontece aqui. Aqui é a parte da entrevista. Mas se a gente voltar aqui um pouquinho, olha. A parte que ela fala. Você tem que colocar a sua voz. Tem que colocar a sua voz para que seu canal seja monetizado. Eu não aconselho você a colocar a voz de robô, não. Coloque a sua voz. A sua voz, para não correr nenhum risco. Coloque a sua voz, seu canal vai ser monetizado. Pode pegar essas fotos na internet e colocar. Dificilmente. Sempre existe a possibilidade. Porque a gente está trabalhando aqui no YouTube, existe essa possibilidade. Mas é muito difícil. Estou falando com experiência própria, porque eu tenho outros canais. Dificilmente uma imagem vai dar problema para os direitos autorais. Pode acontecer. Mas não é com muita frequência. Principalmente quando se trata de celebridade. Porque essa pessoa aqui é uma pessoa pública. Essa pessoa aqui não tem necessidade de estar colocando direitos autorais em imagens. Porque ela é muito rica. Ela não quer ganhar dinheiro com isso, entendeu? Ela não quer ganhar dinheiro com isso. Ela quer ganhar dinheiro fazendo filmes. É isso que ela quer ganhar dinheiro. Se tiver, mas vai ser uma coisa rara, entendeu? De acontecer. Então, faça isso. Vá no Google e pesquise por imagem da pessoa. E por pequenas entrevistas. Aí você coloca ali a parte das entrevistas, pequenos trechos. E você cria seu vídeo, como é o caso desse vídeo aqui. Está vendo? É isso que você vai fazer. Se você quiser fazer um vídeo, por exemplo, da biografia da pessoa, desse ator aqui, por exemplo. O que é que você faz? Você vem no Google e pesquisa. Eu pesquisei aqui. Biografia de Penélope Cruz. Pesquisei por essa biografia. Olha aqui. Eu tenho um site aqui com a biografia. Você faz um resumo da biografia dessa atriz. E cria seu vídeo. Coloca foto. Coloca pequenos trechos assim de... Como está lá no vídeo. Pequenos trechos de entrevistas que ela fez. Entendeu? É assim que você vai fazer. Se você criar um canal desse nicho, eu garanto para você que esse tipo de canal vai viralizar muito rápido. Porque esse tipo de canal gera curiosidade. O ser humano é curioso por natureza. Por natureza, pessoal. Certo? Então, faça isso. Crie seu próprio canal. Que com certeza você vai estar ganhando aí essa grana, se Deus quiser. Certo? Essa grana aqui. No começo, é claro, com certeza você vai estar ganhando sua grana. No começo, é claro que em seus vídeos não vai ter muitas visualizações. Já aconteceu aqui. Uma pessoa entrou em contato comigo. Disse que ela criou um vídeo e ficou me perguntando. Por que meu vídeo não tem muitas visualizações? É claro que não vai ter. Você fez um vídeo. Você acha que fazendo um vídeo, seu canal já vai crescer. E você não vai fazer mais nada da sua vida. Não é assim que acontece. Você tem que tratar isso aqui como um trabalho qualquer. Só que é um trabalho muito melhor de fazer. Você vai fazer na sua casa. É um trabalho que você vai se divertir fazendo. Você vai aprender. Você vai até fazendo uma pesquisa. Quando você faz uma pesquisa a respeito de alguma coisa, você vai estar aprendendo. Você vai estar estudando sobre aquilo. Entendeu? E na internet tem isso muito fácil. Fácil de encontrar. Muito fácil mesmo. Imagine aí há uns anos atrás, quando não existia internet, que a gente tinha que pesquisar através dos livros. Olha o trabalho que dava para fazer. E a gente fazia. Entendeu? Quando era um trabalho do colégio, a gente não fazia. E hoje com a internet que está tudo aí nas mãos, com facilidade. Não existe dificuldade, pessoal. Não existe. Se você quiser fazer, você faz. Agora tem que fazer. Colocar em prática. Esse negócio de ficar só vendo os resultados dos outros, não dá certo não. Faça o seu. Faça os seus resultados. Faça acontecer você. Você pode ver o resultado de alguém para incentivar. Para que você se sinta incentivado. Mas faça o seu resultado. Trilhe o seu caminho. Faça o seu próprio resultado. Faça as coisas acontecerem. Ok, pessoal? Eu espero que esse vídeo possa ter ajudado de alguma forma. Eu deixo aqui na descrição dos meus vídeos. A minha recomendação para que você possa ganhar dinheiro através do YouTube. Certo? Eu vou deixar aqui na descrição dos meus vídeos. E deixo também um curso grátis. Certo? Um curso totalmente grátis aí para você que quer aprender a ganhar dinheiro através da internet, através do YouTube. Ok? Muito obrigado. Valeu. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.